Esse vídeo vai tratar de um utilitário que tem suas funcionalidades aí, em certos momentos, não é uma coisa fundamental, certo? Mas vocês vão perceber que em várias ações aí, em várias rotinas, ele pode ser bastante útil, que é o comando watch. Então, o que faz esse watch? Ele faz de forma periódica a execução de comandos, certo? Não é um agendador, não é bem isso, certo? Então, imagine que ele é um disparador, essa é a ideia. Ele vai realizar disparos a cada tempos estabelecidos e executar esses comandos. Então, por exemplo, a cada 10 segundos, certo? Então, aqui, a cada 10 segundos, ele vai realizar um ls-la barra dados e vai jogar na tela isso aqui, certo? Para que serve isso? Poder estar se monitorando esse barra dados aqui, está esperando algum arquivo, está terminando um backup, algo do tipo. Então, ele vai ficar fazendo ls-la aqui, você pode deixar numa janela ali e monitorar dessa forma. Outro caso é esse aqui, verificar o espaço utilizado no diretório barra dados a cada 30 segundos. Então, o watch, ele é um prefixo que estabelece a execução de um comando dentro de um período estabelecido. Então, é como se fosse um liga-desliga, certo? É basicamente isso. Aqui, um outro caso, que escreve no log, no varlog message, status ok, por exemplo, usando a ferramenta logger. Tem que ver qual é a funcionalidade daqui a pouco. Pode isso aqui estar num script, pode estar sendo algum monitoramento, alguma ferramenta. E aqui as referências. Então, normalmente é utilizado para esse tipo de monitoramento aqui. Certo? Ficar monitorando algum recurso, ok? Então, vamos dar uma olhada nele aí. Ó, por exemplo, esse caso aqui ó, watch, a cada 10 segundos, ls barravar. O que que ele vai fazer, ó? A cada 10 segundos, ele vai executar esse comando aqui e vai ficar listando o que tem nesse diretório. Então, por exemplo, ó, vamos deixar esse cara aqui rodando. Ó, eu vou criar um diretório, esse barravar aí. Ó, vou criar ali, por exemplo, mkdir barravar zebra. Então, daqui a pouco vai aparecer lá zebra. Apareceu aqui. Ok? Agora vou remover esse cara. Ó, movi. Ele vai executar a cada 10 segundos, não é instantâneo, né? Obviamente. E ele vai limpar aqui. Certo? O que mais? Ah, eu quero ver o espaço em disco. Muito bem, ó. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui, ó, monitorando, por exemplo, ó, esse diretório aqui, usando o DOO. Ó, tá com 598 MB. Muito bem. Bem, eu vou agora, lá no barra, tmp, teste, e vou criar um arquivo aqui. Vou criar agora aqui, ó. Vou criar aqui com, sei lá, 50 MB. Faltou o nome do arquivo, apenas. Vou botar aqui, arquivo 50M. Ó, criei o arquivo. Então, vai ter que dar mais 50 aqui, certo? Ó, fez a modificação lá. Vou remover esse arquivo. Ó, removi. Então, imagine que estivesse acontecendo isso, ó. Adicionou um arquivo. Vou adicionar mais um. Ó, vou adicionar mais um. Então, é interessante pra esse tipo de coisa. Certo? Acompanhar um processo, acompanhar a evolução de alguma execução de script ou algo assim. Qual é o padrão aqui de tempo, né? Se não passar nenhum padrão aqui, nenhum N, ele vai executar a cada 2 segundos. Certo? O menor tempo que pode se colocar são 100 milissegundos. Não consegue fazer menos que isso. Aí, se quiser fazer menos que isso, bom, aí vai ter que partir pra... A execução a partir de um Python ou coisa do tipo assim, usando lá as bibliotecas de tempo. Certo? Mas isso aqui, então, é o utilitário Watch. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.